Olá, estamos aqui na propriedade do Dr. Gilberto, localizada na BR-364, quilômetro 16, município de Jiparaná, estádio de Rondônia, onde foi introduzido o projeto Beija-Fluor. E a mesma foi introduzido 48 espécies madeiráveis e não madeiráveis, sendo que 3 espécies pioneira, paricá, poineira e eucalipto. E 45 espécies tardias, a exemplo de mogno brasileiro, jatobá, cerejeira, ceijão, abricó de macaco e entre outras espécies. Iremos demonstrar a todos o desenvolvimento das espécies. em apenas 9 meses, ou seja, iniciamos o plantio dessa área em outubro, precisamente dia 30 de outubro de 2018. Hoje está completando 9 meses. Muitos questionam a viabilidade na revitalização de um nascente e uma mato ciliar. Vamos recuperar essa área e como vamos fazer para que essa área seja uma verdadeira mata remanescente e lucrativa. E o projeto Beija-Fluor conta com várias atividades lucrativas, desde o primeiro ano até a sua fase final. Duas espécies pioneiras, o paricá e o eucalipto, e na entrelinha, soma uma, gênero, genipapo, jatobá, ipi branco, castanha do Brasil, angelim saia, pupunho e mogno nacional. Um dos maiores desafios dos técnicos, como disse anteriormente, é transformar essa área rentável. E a partir do primeiro ano, nós já introduzimos na área, juntamente com as espécies, o cultivo de melancia, batata doce, inhame, giló, quiabo, abóbora, cabotiá, entre outras espécies. Até o terceiro ano, adotamos essas metodologias. A partir do terceiro ano, introduzimos o apiário, ou seja, cinco caixas por cada módulo. Cada caixa terá uma rentabilidade entre R$ 2.800 a R$ 3.200 anual. E as metodologias aplicadas no projeto, está disponível a todos e a todas que estejam preocupados com os recursos hídricos. Através do telefone 6999-08-6290 ou o e-mail florazetec florestal arroba gmail.com O projeto foi adotado por codinome Beija-Clor devido à fábula do Beija-Clor Não se sabe de onde um belo dia surgiu um incêndio de grande proporção na Mata Nativa. A bicharada para salvar as tuas vidas entrou e devandava. O único animal que tentou controlar o incêndio foi o Beija-Clor que voava em direção ao rio e retornava ao incêndio derramando aquela pequena gotícula de água O elefante observando aquela atitude do Beija-Clor gritou para o Beija-Clor Beija-Clor Boi salve tua vida você não irá controlar o incêndio O Beija-Clor na maior simplicidade respondeu ao elefante Nobre colega eu sei que não irei controlar o incêndio mas estou fazendo a minha parte esse é o nosso recado nós estamos fazendo a nossa parte e você meu amigo está fazendo alguma coisa em prol dos recursos do zíduo? Se não estiver arregaças a manga vamos fazer alguma coisa para nossas futuras gerações? tchau